3, 2, 1 Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates Com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante. E mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa. Que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua. E que juntos, eu do lado de cá e você do lado de lá do rádio, exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor. Porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo ao vivo desse debate. O debate hoje é polêmico. Crente pode ter tatuagens? Crente pode fazer tatuagens? Ah, eu tenho, mas é quando eu não era crente. Não, estou falando crente mesmo, já. Sendo crente, lá no estúdio de tatuagem, falar, põe meu nome aí, escreve aqui. E aí, marcar o corpo com tatuagens. Então, o cristão pode fazer tatuagens? Pode isso, Arnaldo? Como é que fica essa situação? Então, para debater esse assunto, estou recebendo aqui dois pastores. Imagino que um concorda, um é favor, outro contra. Mas eu também quero a sua opinião. Faz tempo que eu não faço isso? Então, eu coloquei no Instagram, no meu perfil, sei lá, no meu arroba lá do Instagram. Arroba César Cavalcante, vai lá. Eu acho que é o único stories, dentro dos stories, deve ter um ou dois, mas o último, que eu acabei de colocar, é sobre isso. Crente pode fazer tatuagem? Vai lá e vota, tem uma enquete. Porque no final do programa, eu queria anunciar aqui qual que é o percentual, para a gente ter uma ideia do pessoal que está ouvindo o debate, tá? Ou para quem são os meus seguidores, para quem está ouvindo o debate agora. Então, pega um Instagram aí, arroba César, com S e Z, César Cavalcante. Aproveita e já segue a página. A página não, o perfil, eu não sei falar como é, perfil, sei lá. Segue aí e vai lá nos stories e pega e vota, tá certo? Vai lá e vota. Eu queria ter esse percentual aqui. Para debater esse assunto comigo, eu estou recebendo aqui o apóstolo Heleno Bezerra. Ele é bacharel em teologia, formado em língua portuguesa e literatura portuguesa brasileira. Pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Meu irmão, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa mesa de debates. Amém. Glória a Deus. Fico feliz e desejo já que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Comigo também, para debater esse assunto, estou recebendo aqui o pastor Gilson Biondo. Ele é psicanalista, psico-neuropedagogo, escritor de 42 livros. Pastor na Igreja Mensageiro de Cristo, é palestrante, já foi do Conselho Tutelar, e trabalha muito na área de casamento e também na área de criação de filhos. Bem-vindo, pastor Gilson. Bom dia para todo mundo. Bom dia, pastor César, apóstolo Heleno. É um prazer estar aqui com vocês e vamos que vamos. Maravilha. Bom, vamos começar aqui com o apóstolo Heleno, apóstolo. Vou fazer a pergunta do tema aqui. Crente pode fazer tatuagem? Crente pode fazer tatuagem? Como é que faz? Qual é a sua opinião inicial? Para começar, eu vou dizer que tudo posso, tudo me é lícito. Esses são os jargões que a gente mais recebe. Mas eu fico, antes de responder, eu faço uma pergunta. Quais são os motivos? Quais são as motivações que o indivíduo que se tatua tem? Então, eu queria partir já dessa reflexão. Porque não é a tatuagem que eu vou dizer que é o pecado. Eu não vou dizer que... Não acredito nisso, para ser bem honesto. Mas eu entendo que uma pessoa que faz tatuagem, como a figura que está diante de mim, que mais parece o Jardim Botânico. Coisas motivações. Fiquei até surpreso aqui, porque ele é psicanalista. Então, me ajudar a compreender esse universo também. O que leva uma pessoa a estampar o seu corpo, a deixar o seu corpo com tantas marcas? O que leva? Então, essa é uma questão que eu trago na minha mente já de muito. Eu não vejo, ainda que alguns utilizem recursos bíblicos, jargões bíblicos, como não marcarás o teu corpo, ainda que está lá escrito por causa dos mortos, que isso estava mais dentro de um culto, né? Do que qualquer coisa. Mas de qualquer outra motivação. Mas eu quero debater hoje, mas mais em cima disso. Eu vou querer que o pastor tatuado aqui me ajude a entender esse universo. Por que uma pessoa se imprime tanto dessa forma? Pastor Gilson Biondo, vou fazer a mesma pergunta para a gente começar a notar a sua opinião aqui. Crente pode fazer a tatuagem e por quê? Então, não diz que não pode. Não vou dizer que pode, mas não diz que não pode. Aí, o que ele está dizendo, o que o apóstolo disse, eu não vou usar a palavra indivíduo, que eu acho meio preconceituosa. Mas quando uma pessoa, ela decide fazer uma tatuagem, está dentro de uma expectativa, de uma motivação, da intenção. E aí sim, realmente, é o que tem que saber. A motivação que pode ser errada, é isso? É, a motivação, de repente, é errada. O que o apóstolo já afirmou, ainda ele querendo saber, eu acho que vai virar mais uma entrevista do que, propriamente dito, um debate. Porque... Eu vou tirar o fone. Está ruim o fone. Está muito alto para mim. Então, espera aí, Rafa, baixa um pouquinho o fone dele. Vamos ver. Espera aí, faz o teste aí. Ele vai baixar. Porque eu estou até... Verifique aí, verifique aí. Deixa bem baixinho. Melhorou? Melhorou? Não, eu não estou ouvindo agora. Aí, um pouquinho mais baixo. Certo. Tá bom, vamos lá. Deu certo? Tá. Então, e aí, eu acho que fica mais por conta disso mesmo. A motivação, a intenção, tudo isso, eu acho que tem peso. O restante não tem. A gente não tem o que falar que é pecado. Ninguém consegue falar isso. Entende? Porque não está escrito. Então, para você não é pecado? Está tudo bem? Não, não tem como. Ninguém para... Você já achou que era pecado? Então, eu acho que o que o apóstolo fala é realmente uma preocupação. A motivação. No meu caso, por exemplo, eu sou pastor e quando eu me converti, eu já tinha tatuagens, né? Eu tinha uma mulher nua no braço e no outro lado eu tinha um cocara indígena. Me incomodava. Mas eu já tinha me convertido. Já veio assim, professor. É. Eu não queria continuar daquele jeito. Eu decidi cobrir a tatuagem. Procurei um tatuador. Falei, cara, eu queria cobrir. Uma mulher nua de um lado. O cara pastor, não combina. No outro lado, um cocarde índio. Por que você fez isso? Na época, eu era adolescente. Adolescente não, eu já era jovem. A motivação é porque todo mundo faz. Eu trabalhei 13 anos, né? Numa danceteria. Então, você tá no meio. É uma tribo urbana e você vai no bar. Aí você falou, bom, pra eu não ficar com isso aqui é melhor cobrir. Me incomodava. E aí eu procurei um cara e falei, cara, eu quero cobrir. Só que quando você vai fazer uma cobertura, ela fica muito maior. Tem, senão não faz. É, e aí depois você vai agregando. Tanto que no lugar da mulher nua, eu coloquei um índio. E dá pra ver ainda a de baixo? A de baixo dá, que tem uma prancha maori, né? Ah, tô vendo. Mas tem uma, se você olhar, tem embaixo. A prancha já é nova. Não, a prancha vem em cima dela. A cobertura. O cara indígena ficou o leão. Aí eu coloquei a churra machia. Depois, a parte de dentro, eu tive que... Eu meto um alfiomega ali. Aqui eu coloquei um versículo bíblico, porque eu tive que aumentar e fazer uma combinação. E aí foi. Claro que eu fiz mais algumas junto, né? Pra terminar. Já que tava... Agora, então vamos lá. Pastor, o senhor foi cuidadoso nas suas palavras, tirando a palavra indivíduo que ele detectou. Mas eu falo assim, na sua opinião, quando você diz assim, não, eu não vou falar que é proibido na Bíblia. Porque, tal, tem lá um texto lá de Levítico, né? Que pelos mortos não fareis marcas na pele, no corpo. E, de fato, tem esse texto mesmo. Então, fazer tatuagem pelos mortos não é uma boa ideia. A Bíblia já fala sobre isso. Mas quando não é o caso, por exemplo, aí e tal, isso seria um pecado? Ou porque o senhor não aprova? Já que não é pecado, por que o senhor não aprova? Eu não aprovo, assim, porque a gente acha que pecado está na atitude. Está na atitude. E o pecado, pra mim, está na motivação. Então, o resultado da tatuagem, por exemplo, Para alguns, é resultado de um pecado oculto. É resultado de uma rebelião, de uma desobediência que já está interna. Ela já está interna. Todas as consequências que aparecem visivelmente, elas brotam do interior. Mas eu acho que todas as pessoas que tatuam, elas têm um pecado interno? Não, na minha igreja, o rapaz chegou e disse assim, Pastor, o que você me diz da tatuagem? Eu disse, isso, 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 isso. Pastor, eu tenho duas filhas. Eu conheço as filhas. Peguei no colo. Ele disse, eu quero tatuar no meu braço o nome das minhas duas filhas. O que o senhor disse? Eu disse, faz. Você entende isso? Então, parece que assim, eu sou aqui o retrógrado, o conservador extremo. Não, ele disse, eu quero tatuar o nome das minhas duas filhas no braço. Eu posso fazer? Eu disse, faz. Então, quando eu disse de motivação, eu volto a dizer assim, eu me preocupo, porque eu vou agora baixar meu nível aqui, tá? Por exemplo, eu olho para o braço do pastor Gilson, posso dizer uma coisa que às vezes eu acho bonito? É, pode chamar de indivíduo, né? Do indivíduo aqui na minha frente. Aliás, falando isso, você baixou bem o nível do programa, pondo um cara desse, um pastor tatuado desse jeito. O apóstolo está invocado, sabe por quê? Porque você falou que eu pareço mais novo e mais bonito do que ele. Olha já o inimigo interferindo nas ondas do rádio. O inimigo também quer falar. O pastor Gilson é mais velho que o pastor, né? Na idade, mas na aparência não. E aí o pastor ficou muito irritado. Polado, hein? Mas vamos lá, senhor. O senhor repreenda todos vocês. Olhando para ele, o senhor vai falar o quê? Então, às vezes eu acho assim, até bonito, é um aspecto... Mas eu digo assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque quando eu disse das motivações, o que leva uma pessoa a fazer isso? O pastor Gilson aqui esclareceu que ele tinha uma tatuagem e que não estava batendo com a sua fé, suas motivações internas. Entrou em choque. Porque ele se converteu e tal. E se retatuou, né? Tudo bem. Aí eu acho que ele foi ao extremo, porque ele virou aqui o botânico, tá? De flor no braço direito que vai, né? Rosas, girassóis, margaridas e coisa parecida, né? Então, eu acho isso, bastante, é complicado para a gente desassociar da cultura, que hoje todo mundo quer fazer tatuagem, todo mundo está fazendo. Eu trabalho, eu vejo lá na minha igreja, muita gente chega, muita gente tatuada. O que fazer com isso? Então, eu não posso afirmar que é um pecado a tatuagem. Eu volto a dizer que eu me estranho e eu fico preocupado com as motivações que levam uma pessoa a fazer tudo isso no seu corpo, porque para mim chega a um estado de mutilação, em alguns casos, em muitos casos. Eita, pega, mas como assim? Você não vê mais o corpo da pessoa, você só vê aquela figura. Eu tenho na igreja. Eu tenho na igreja. Tudo bem. Continua fazendo? Continua. Eu não estou aqui para jogar ninguém nas redes do satanás. Eu estou aqui para arrancar. Eu vim para este mundo para arrancar das redes de satanás. Agora, a pessoa vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, ela vai estampando o seu corpo e eu volto a dizer a frase inicial, me preocupa quais as motivações, o que está levando a este dia. Mas o pecado ou o erro está onde aí? Está na motivação. O que é que está levando esse indivíduo a fazer isso? Eu pergunto aqui, ele disse que seria uma entrevista, eu vou lançar para o pastor Gilson, dentro da área que ele é autoridade, me ajuda a entender também quais as motivações que levam. Eu enxergo muitas vezes, por exemplo, desculpa, você já ia passar para ele, mas, por exemplo, uma menina de 13 anos, de 13 anos, ela me aparece na igreja com o cabelo azul, com o piercing no umbigo, e a blusinha acima do umbigo, e a calça de cos baixo quase aparecendo pelos pubianos. Então, eu pergunto para você, quais são as motivações que levou essa menina a colocar um piercing, a fazer uma tatuagem aqui bem no cos, próximo aos pelos pubianos, e por uma calça de cintura baixa, quais são as motivações que estão levando esse jovem a isso? Então, eu afirmo, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que há uma motivação equivocada, que há uma motivação pecaminosa, que há uma motivação que está levando esta pessoa para abismos. Bom, vamos lá. Pastor Gil, parece que o pecado é a sua motivação, então. Como é que o senhor lida? Não, eu até concordo. Acho que tudo depende realmente da motivação em si. Mas não dá para aplicar a sua tatuagem, né? Eu acho que um todo. Eu estudo bastante a parte comportamental e o que a gente vê. Eu trabalhei muito, como o senhor disse, pastor, eu trabalhei quatro anos no conselho tutelar. E o que eu mais vi foi adolescente procurando suicídio. Eu vi crianças se cortando, certo? Sim, existe uma motivação. Por que ela se corta? É uma dor. Se a pessoa escolhe fazer uma tatuagem por uma dor, porque ela quer se rebelar, porque ela quer ir contra um padrão familiar, se ela quer dar uma resposta para um pai, realmente existe uma motivação errada. Isso acontece mesmo. Muito. Ela se tatua sem falar com o pai ou com a mãe, porque ela quer dar o troco. E tem adolescente que faz tatuagem e o tatuador que fez a tatuagem tem que ser preso. Porque esse cara não pode... Adolescente não pode tatuar? Como que é? Tem que ser da autorização dos pais. Então, essa motivação é muito ruim, mas aquele cara que pratica automutilação, que é os cortes nos braços, que acontece com muita frequência, às vezes o cara vai fazer uma tatuagem ou ele se tatua inteiro, justamente por essa motivação, às vezes até dá dor, porque a tatuagem dói bastante, para se fazer uma tatuagem. Agora, quando a gente pensa assim, por exemplo, se a gente for encarar a ideia da lei, o que muitas pessoas usam, aqueles versículos de Levíticos, a gente volta lá e pensa assim, caramba, nós estamos vivendo na graça, mas realmente a gente tem que respeitar alguns princípios, alguns não, os princípios, onde o único reflexo que tem é a motivação, não dá para dizer que o restante é pecado, mas existe algo que pode ser controverso. Por exemplo, quem faz uma tatuagem não faz para esconder, isso é vaidade, certo? Então, ele caiu no pecado da vaidade. Só que vaidade também é deixar você cortar o cabelo. Por que você corta o cabelo? Por que você usa uma pulseira? Por que você usa uma camiseta? Por que você está com essa camisa bonita, apóstolo? Por que você usa uma gravata? Por que você usa uma gravata? Por que você usa um sapato branco, preto e marrom com pele de cobra? Por que você usa um couro de crocodilo? Eu nunca usei isso aí, irmão. Se é para mim... Ah, foi para a minha pergunta? Não. Um sapato preto e branco e não sei o que. Eu trabalho assim. Eu nasci na fé numa Assembleia de Deus a mais difícil de todas do planeta. O meu pastor pensa num cara bruto. É que não passaram lá falando que existe uma igreja chamada Deus do amor. Então, a sua tatuagem, tem a Deus do amor. Então, a sua tatuagem, pastor Gilson, é uma maneira já de se rebelar? Um grito de liberdade? Um grito de liberdade. Mas, apóstolo, eu acho que você tem razão na motivação. E é muito preocupante porque a gente encontra muitas pessoas com motivações erradas para fazer tais coisas. os desenhos, as gravuras também é preocupante. Sim, muito. O cara desenha um demônio inteiro nas costas e tal. Ele vai ter que conviver com aquilo. Então, o cara não pode idolatrar o próprio corpo. Os erros estão... Os pecados nessas motivações existem sim. Agora, se é vaidade, por que você está com um relógio verde, cara? E que relógio, né? É vaidade. Por que você compra um automóvel que... Ah, porque a máquina... Não, cara. Você quer um conforto. Além do conforto, é status. Então, as pessoas... Se uma coisa puxa a outra, todo mundo é motivado pela vaidade. Então, a roupa, o corte de cabelo, a barba, fazer a unha, tudo isso faz parte de um contexto de vaidade. Agora, quando você pensa num adolescente que ele sofre e a gente tem que saber o que sofre, como eu estudo o comportamento, o que acontece? Imagina que uma criança foi abusada. Esse reflexo vem aonde? Hoje, a cada três casamentos, um termina em divórcio e um terço não vive bem. Tem ideia do que é isso? Durante a pandemia, nós tivemos um aumento de 9.900% na procura de divórcio. Cara, em Sorocaba, pertinho, 900% no aumento da procura de divórcio. Esses filhos, quem vai divorciar o que enfrenta um litígio, deixa os filhos como? Como é que essas crianças encaram isso? Eu terminei uma palestra uma vez numa escola do município e um garoto de 9 anos me procurou, sentou lá comigo como se fosse um adulto e disse, cara, tudo que você falou se encaixou comigo, eu passei por uma depressão, tal, 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 e hoje eu estou melhor porque o meu psicólogo me ajudou, eu tomo um remédio. Criança de 9 anos, essa criança cresce com diversos, desenvolvendo traumas. e como que vai trabalhar isso na vida dessa criança? Se ela não for bem instruída, ela vai fazer tudo que disserem para ela que é legal ser feito. Bom, tem aqui um montão de gente participando aqui no YouTube, tá certo? Falando a respeito do tema de hoje, peraí que eu perdi aqui o YouTube, tem que voltar. Aqui. A respeito do tema e tem uma galera aqui falando, né? O Diego está dizendo que tudo é vaidade, a Regina diz, não é pecado, mas não acho conveniente. O Fernando está dizendo que o programa é top, o pastor, o evangelista Ivan, o pastor Cadê é Black Friday, tá? Calma aí, irmão, estamos no debate. O Diego, já falei aqui do Diego, deixa eu ver aqui mais, o Luiz Alberto, você tem um senhor que é dono da sua vida, não vejo uma pessoa como dono da sua vida e sim saber se a vontade dele fazer a tatuagem. O Marcelo, tem a tatuagem antes da conversão, após não tem. O Marcelo está dizendo que agora tudo se fez novo, enfim, tem uma galera aqui, a Rosa de Saron, é essencial e invisível aos olhos. O Cláudio, graças e paz, acredito que o Cristão pode fazer o que ele quiser. E já o outro aqui, eu vou, tem gente que fala muito, a mesma pessoa, várias coisas, eu vou trocando aqui. O Santiago está dizendo que o assunto é ótimo, o Denise, sempre debato isso com o meu filho, quanto a tatuagem, enfim, o pastor Cícero, cristão que foi salvo em Cristo, não faz tatuagem, sou contra. Edmar, creio que pode fazer, mas não deve fazer, enfim, tem uma galera aqui, as opiniões se dividem, por isso eu estou pedindo para você, faça, entra no Instagram, arroba Cesar Cavalcante e vota lá, tem lá nos stories uma pergunta, o crente pode fazer tatuagem, crente pode fazer tatuagem, então fica aí a dica para você participar com a gente. Na volta, eu vou para um intervalo agora, vou falar da Black Friday sim, mas na volta, apóstolo Heleno, como é que fica a história, porque você sabe que no Apocalipse, algumas vezes, a Bíblia diz que nós teremos o nome de Deus, do Pai, e o nome do Filho, tatuado na nossa testa, e como é que vai ficar isso daí, lá em Apocalipse 22, Apocalipse 14, Apocalipse 17, não, 17, não, eu lembro do 14, tem os 144 mil, tem o nome de Jesus, tatuado na testa, e depois em Apocalipse 22, onde a Bíblia diz que, também teremos o nome do Senhor, do Pai e do Filho, tatuados na nossa testa, como é que fica isso daí, vamos lá, vira e a gente volta já, vai. Agora você pode ouvir a Musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo, faça já o download do nosso aplicativo, digite na Google Play e Apple Store, Musical 105.7, e instale já no seu smartphone, você pode mandar a sua mensagem, ouvir a Musical em alta qualidade, em todo lugar, e ficar por dentro de tudo que acontece, na nossa programação, disponível para Android e iPhone, não esqueça, digite Musical 105.7, e seja bem-vindo, Musical, mais unidade cristã, quarta-feira, é dia de mais uma promoção incrível, Black Friday Teológica, Olá, ouvinte da Rádio Musical FM, e o dia hoje é, Teologia, o dia D da Black Friday, porque os cursos teológicos, são os mais pedidos, da Faculdade Britares, básico, médio, e bacharel em teologia, agora com a nomenclatura nova, fundamental, intermediário e avançado em teologia, cada curso tem o seu preço, o mais barato é R$ 1.050, o mais caro R$ 2.000 e poucos reais, não importa qual curso você escolha, básico, médio ou avançado, vai custar apenas R$ 297, não é por mês, não é de entrada, não são três parcelas de R$ 297, é R$ 297 pelo curso inteiro, sem pegadinha, sem letrinha miúda, no que eu estou falando, quando eu digo isso, é material didático incluso, matrícula inclusa, entrega, mensalidade zero, você não paga mais nenhum centavo, durante os seus estudos, durante o seu curso. Agora você pode ter os cursos de teologia, fundamental, intermediário e avançado, em um preço jamais visto, por apenas R$ 297 cada um, mande já uma mensagem pelo WhatsApp, com o seu nome, traço, a mensagem, eu quero, para, 9907-6844, e adquira já, ou compre também pelo site, www.fmmusical.com.br, curso de teologia, com todo o suporte da Faculdade Bethesda, por apenas R$ 297 cada, na Black Friday Teológica, é hoje, é agora, você está ouvindo, debates, aqui na Musical FM, ouça também pelo nosso site, www.fmmusical.com.br Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé, desculpa, falei errado o nome do programa, meu irmão, é tanto programa, estamos de volta com o programa de debates, aqui da Rádio Musical FM, e eu quero falar para vocês, aqui da Black Friday, os cursos mais pedidos, claro, são os cursos de teologia, os cursos de teologia, a Faculdade Bethesda tem três níveis de teologia, antigamente a gente falava básico, médio e bacharel, mudou, agora a gente tem que falar fundamental, intermediário e avançado, mas é o básico, médio e bacharel da nossa época, igual quando mudou por, antigamente falava ginásio, depois falava não sei o que, agora tem que falar ensino médio, mas, enfim, é a mesma coisa, os três níveis funcionam assim, eu vou falar o preço total que a pessoa paga, o total, com mensalidade, com tudo, o básico ela paga em torno de mil reais, mil e cinquenta, o médio em torno de mil e quatrocentos, mil e quinhentos reais, em torno disso, e o avançado em torno de dois mil e poucos reais, eu não lembro poucos aqui, dois mil e duzentos, trezentos, alguma coisa assim, esses são os três níveis de teologia da FTB, então você tem que somar mil e pouco, mais mil e quinhentos, mil e quatrocentos, dá dois e quatrocentos, mais dois mil e pouco, é o que você vai gastar, nos três níveis, a gente quebrou a cabeça, para falar assim, tá bom, a gente vai fazer o curso básico, e quem quiser o médio, a gente faz um para o básico, e um para o médio, quem quiser o bacharel, quem quiser o avançado, como é que faz, então, a gente fez um negócio, que fez com que, o desconto, chegue perto de noventa por cento, para quem for comprar um nível mais caro, qualquer curso de teologia da FTB, vai ser duzentos e noventa e sete reais, sem taxa, sem matrícula, sem taxa de entrega, sem mensalidade, sem letrinhas miúdas, sem nada, o mais barato, custa mil, de mil, por dois nove sete, contigo de trezentão, então, são setenta por cento, no mais barato, o do meio, que custa mil e quinhentos, mil e quatrocentos e pouco, por duzentos e noventa e sete, quer dizer, já sobe o valor, já sobe o desconto, tipo assim, custa mil e quinhentos, o curso intermediário, tá, dos mil e quinhentos, mil e duzentos, deixa comigo, e você paga dois nove sete, duzentos e noventa e sete reais, isso pode ser à vista, num boleto, pode ser em duas, ou em três parcelas, se for três parcelas, cara, dá três de noventa e nove, o curso, bacharelado em teologia, que é o nível avançado, de dois mil e não sei quanto, tá, vão dizer que seja dois e quatrocentos, tá, deixa dois mil e tanto, pra mim, você paga dois nove sete, duzentos e noventa e sete reais, agora, uma informação, mega importante, mega importante, isso não é uma vitrine, pra você olhar e falar, eu quero o avançado, eu quero o bacharel, não, você só pode comprar, fazer a inscrição no nível de bacharel, ó, caso você tenha o fundamental e o intermediário, aí você entra no avançado, você não pode entrar direto no intermediário, só pode entrar no intermediário, se você tiver o primeiro nível, então, pensa em três níveis, nível um, nível dois e nível três, qualquer um deles, vai custar dois, nove e sete, pastor, eu nunca fiz nada, mas quero o bacharel, pode? Pode, você tem que comprar os três níveis, você compra o fundamental, o intermediário e avançado, fala, eu quero fazer as três matrículas, pra mim, aproveitar essa condição, porque se eu juntar os três, cara, dá, dá, dá oitocentos e pouco, quer dizer, menos do que o valor do básico, então, super vale a pena, dá pra parcelar em três vezes, então, pra quem nunca estudou e quer a formação plena, você precisa comprar o fundamental, que é o nível um, o intermediário, que é o nível dois, e o avançado, que é nível três, e tá tudo certo, ah, pastor, eu quero, eu já tenho o básico, da FTB, a gente tem mais de 105 mil alunos, então, uma porção deles tá ouvindo a gente agora, então, ah, eu já tenho o fundamental lá pelo ITQ, eu já fiz o fundamental lá pelo IBAD, pelo BT, ou pelo sei lá o que, não importa, você já tem o fundamental? Já, então, se você pode documentar isso, você pode ingressar diretamente no nível intermediário, não tem problema, você paga só 297, manda depois lá pra secretaria, hoje você só compra, depois a secretaria vai pedir, o seu currículo, a sua grade curricular, lá, a sua formação, e aí você entra direto no nível intermediário, então, dá um pouquinho de dor de cabeça, por isso eu tô gastando aqui tempo pra explicar, tá, ou você compra os três níveis, e aí você não tem que provar nada a ninguém, ou você compra os dois primeiros níveis, você também não tem que provar nada a ninguém, comprou a partir do básico, você não tem que falar nada pra ninguém, agora, se você quer entrar no segundo nível, ou no terceiro, vai entrar no segundo, você tem que ter feito o primeiro, na FTB ou em outro lugar, e pra entrar no terceiro nível, você tem que ter feito o primeiro e o segundo, entendido? Tô dando essa dica aqui, gastando esse tempinho precioso, pra coisa ficar clara, agora, saindo das dicas que eu falei, você deu pra você entender, que é 297, sem mais nada, material didático incluso, todo impresso num único volume, então, são três níveis, tá, é o curso de teologia mais completo do Brasil, é, com, provas, tá, quando eu digo com provas, é o seguinte, a gente sempre fala assim, se você encontrar no Brasil, um curso que faz o que a FTB faz, que oferece o que a FTB oferece, o nosso fica de graça, porque na FTB, é o único, é o único curso, que te dá, por exemplo, estágio supervisionado na igreja, o seu pastor acompanha o seu curso, a FTB tem vídeo aula, uma pra cada disciplina, não é no YouTube não, tá gente, acessa o canal do YouTube, não, não, você vai receber um login, uma senha, é uma faculdade, um login, uma senha, pra você assistir de qual dispositivo você quiser, é a hora que você quiser, e a gente acompanha, você pode comentar lá e tal, tá tudo certo, a FTB te dá, plantão tira dúvidas de verdade, você liga e conversa com o seu professor, quanto custaria isso? Você não vai pagar nada, e pelo curso, um custa mil, você vai pagar 297, o médio, custa 1500, você vai pagar 297, o bacharelado custa mais de 2000, você vai pagar 297, nesse caso, está beirando aí, 85, alguma coisa assim, por cento, tá certo? Aqui já está dando uns 2,400, por 297, dá 80 e tantos por cento, quase 90, para fazer a inscrição, é só me chamar agora, no WhatsApp, 011 9, 90 07 68 44, 0 operadora 11, 9, 90 07 68 44, para quem está assistindo aqui, está aparecendo lá a palavra, eu quero, está aparecendo lá a palavra, eu quero, e 0 operadora 11 9, 90 07 68 44, faça já a sua inscrição, faça já a sua matrícula, coloque teu nome, tracinho eu quero, quando você escreve eu quero, já aparece para você, as fotos do material, o que tem lá, o que você pode contar, todo o suporte, o preço e tudo mais, então é melhor do que você ficar perguntando, tá, mas aí tem suporte? Não, escreva eu quero, você já recebe um texto pronto, com tudo mais, é só clicar e fazer a inscrição, 011 9 90 07 68 44, Black Friday chegou na metade, quarta-feira, vamos para frente, é só clicar e seja bem-vindo, a um tempo de crescimento, sem igual no seu ministério, vai. Agora você pode ouvir a musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo, faça já o download do nosso aplicativo, digite na Google Play e Apple Store, musical 105.7, e instale já no seu smartphone, você pode mandar a sua mensagem, ouvir a musical em alta qualidade em todo lugar, e ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, disponível para Android e iPhone, não esqueça, digite musical 105.7, e seja bem-vindo, musical, mais unidade cristã, Black Friday Teológica, Black Friday Teológica, quarta-feira é dia dos cursos de teologia fundamental, intermediário ou avançado, por apenas 297 reais cada um, acesse fmmusical.com.br, ou mande a mensagem, eu quero para 9907-6844, aproveite! Você está ouvindo, debates, aqui na Musical FM, ouça também pelo nosso site, www.fmmusical.com.br, A Denise está dizendo, bom dia, acredito que não, pode fazer tatuagem, é um cristão, pois está mutilando o próprio corpo, o Henrique diz, não gosta desse tipo de risco, é horrível, a Cristiane, não pode, todas as coisas me são listas, em tudo convém, o Antônio, pode ser o pastor César, eu não faria, perdão, porque desde criança aprendi, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, então devemos cuidar dele e tal, o Otacílio diz, crente que faz tatuagem, é porque está vazio espiritualmente, está procurando alguma coisa, para preencher, ou quer aparecer, o nosso corpo é templo do Espírito, a Valdelice disse, eu acho que não deve fazer, o Claudio disse, eu creio que não, porque se Deus quisesse, tinha feito colorido, eu nunca tive, nem pretendo, o Ricardo disse, não vejo problema na tatuagem, conforme a escolha, no desenho, existem coisas piores, que saem de dentro, das pessoas, a Iris, na minha opinião, jamais o cristão, pode tatuar o corpo, aí a Yasmin disse, eu acredito que seja pecado, porém vejo alguns cantores gospel, que mesmo conhecendo a palavra de Deus, fazem tatuagem, o Marcelo diz, em relação ao assunto, tatuagem, não encontro na Bíblia, respaldo, nem encontro nem a favor, mas existem princípios, tudo que fazemos, tem que ser para a glória de Deus, e o Rodrigo diz, pode sim fazer tatuagem, assim como podemos assistir um filme, ouvir música, só temos que levar em consideração, o conteúdo, que estamos fazendo, e aí eu fiz uma pergunta para o pastor, Heleno, para uma volta do programa, e vou aqui repetir, não sei se você está lembrando, mas em Apocalipse 14, o 144 mil, tem o nome de Cristo, marcado na testa, no Apocalipse capítulo 13, a marca da besta também, tem a ver com algum tipo de marca, na testa, ou na mão direita, e aí os crentes, os salvos, também aparecem, com o nome de Cristo na testa, em Apocalipse 21, ou 22, que eu não lembro agora, mas eu falei lá na hora, tem também, o nome tatuado na testa, o nome do pai e do filho, alguma coisinha, estou falando de lembrança, do pai e do filho, e para completar, Apocalipse capítulo 19, Jesus tem escrito na coxa, um verbo de Deus, alguma coisa assim, como é que fica pastor, Helena? Eu acho que primeiramente, eu tenho que entender, as figuras de linguagem, agora eu vou pegar, naquilo que sou autoridade, para dizer sobre a língua, às vezes, faltam termos suficientes, na língua, para traduzir, a visão de Ezequiel, por exemplo, uma roda girando dentro de outra, cheio de olhos, e assim por diante, a língua portuguesa, às vezes, não tem termos, não tem vocábulo suficiente, que traduz uma realidade, então primeiro, você pega Apocalipse 14, que vai falar dos remidos do cordeiro, bom, os 144 mil, eu pergunto agora, eu faço, eu lanço a pergunta de volta, eles estão no corpo físico, ou num corpo glorificado, aí eu pergunto, que tipo de tatuagem é essa, que tipo de impressão é essa, que vem na fronte, dos remidos, é uma tatuagem semelhante, ao que utilizamos hoje, segue os padrões do que nós utilizamos hoje, eu discordo plenamente, isso não pode jamais, de forma alguma, de maneira alguma, ser utilizado como respaldo, para que a gente venha fazer tatuagens, por quê? Eu estive anotando algumas coisas aqui, inclusive alguns dos comentaristas, que você leu, o pastor César, falou, eu até mostrei aqui para o pastor Gil, eu falei, eu acho que às vezes, isso traduz um vazio interno, que precisa ser preenchido, mas, se a Bíblia não tem, textos claros, que digam sim, ou que digam que não, o próprio conceito, o próprio conceito, de um convertido, ele mesmo responde para nós, quando Paulo diz em Romanos, que nós não devemos andar em conformidade, eu escrevi aqui, uma Bíblia chamada, a Bíblia expandida, não vos conformeis com o curso, com a forma, ou a forma, o estado, os costumes, os padrões, os modelos do mundo, Romanos 12, então, quando a gente está aderindo a esses padrões, a esses costumes, a esses moldes, a esse estado de coisas, eu digo que nós estamos entrando na conformidade com este século. Mas quem define qual é o padrão do mundo ou não? Porque, por exemplo, quando Abraão, a palavra de Deus, ok, então vamos lá, quando Abraão, antes de existir povo hebreu, não tem o Abraão, é uma família, um clã, quando Abraão enviou o Elisé para casar, para achar a noiva para Isaac, a Rebeca, a Rebeca vem usando um piercing, a Bíblia fala que quando ela foi lá, ela comprou um pendente no nariz e tal, tudo mais. Então, por exemplo, parece que a cultura dos pais da fé, dentro da Bíblia, permitia, por exemplo, o piercing. Eu sei que não é o tema, mas, por exemplo, então, o senhor tem um pouco mais de tolerância contra o piercing, porque já que é assim, não é exatamente a cultura mundana, mas está lá dentro dos patriarcas. Pode? Digo que não. Plenamente, não. Então, de onde que é a cultura? A gente não pode se amoldar a cultura do mundo, mas a cultura, nesse caso do piercing, não é do mundo, é da Bíblia. Ela usava piercing. não é uma cultura da Bíblia, é uma cultura que foi mostrada na Bíblia. Mas não é uma cultura dos patriarcas? Eles não usavam piercing? Não, é uma cultura dos patriarcas. Era uma cultura dos patriarcas. Certo. Era uma cultura que a Bíblia mostra, mas não é um padrão que a Bíblia ensina. Primeiramente, ela revela, mas ela não ensina. Então, por exemplo, Mas a Rebeca estava errada? Não, não é uma questão. Nós temos aí que entender, primeiramente, você está falando de uma dispensação. Nós estamos falando de um período cultural. Nós estamos falando de um povo que vem de cultos antigos. Inclusive, eles vêm para a fé abrâmica com algumas cultos ainda, com algumas culturas ainda. Aí, se você pegar, por exemplo, e vão usar o que usam aí de Isaías quando diz, ah, não seja essas mulheres que andam cascavelando, que trazem os pendentes, que andam se chacoalhando pelas ruas. Se você for na Índia, hoje a Índia tem toda uma série de costumes e tradições que voltadas para o corpo, inclusive a tatuagem, o piercing e os desenhos, são culturas, mas cheias de cultos. Porque cultura e culto têm a mesma raiz. Então, eu preciso fazer essa afirmação. Essa cultura vem de culto. Assim como a Jezabel, que tinha as suas marcas físicas, fazia parte de um padrão cultual, cultural, do culto a quem ela servia, a dona Rebeca também trazia seus costumes de um culto que ela trazia. E aí, a Bíblia não traz a transformação, não traz, porque tem certas coisas que a Bíblia não vai trazer. Agora, eu pego no Novo Testamento, esse texto do qual Paulo fala. Não andeis nos padrões do mundo, não vos conformeis. Então, eu estou em Cristo hoje, aceitei a Cristo, estou cheio de tatuagem. O que eu vou fazer? Como o pastor Gilson, ele se incomodou, ele refez as tatuagens, hoje eu tenho o recurso de apagar tatuagens. Ah, é muito caro? É. Eu não sei valores, porque não é da minha praça. Mas, assim como ele restaurou tatuagens, restaurou não, cobriu tatuagens com novas tatuagens, eu também tenho o recurso de apagar essas tatuagens. Ou eu posso, simplesmente, deixá-la, por quê? Porque são questões, eu não tenho condições de fazer, eu deixo. Agora, hoje um cristão está se enchendo de tatuagens, está estampando o seu corpo, eu posso dizer que ele está na cópia, nos padrões do mundo, observando algo que ele gosta, que ele gosta e está fazendo porque gosta. Ele está fazendo por uma vaidade, como o pastor Gilson diz. Mas vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ok. São coisas vãs, inúteis para nós. Pastor Gilson, vamos lá. Nós temos a mania de refletir no outro aquilo que a gente não gosta para a gente, certo? Pega leve, pastor. Não, eu acho que no modelo geral, não é nem para o senhor, eu acho que todo mundo tem um preconceito a respeito da tatuagem, mas se esquece que Deus fala de olhos altivos, Deus fala, Jesus vai falar, olha, se você olhar para aquela mulher e desejar ela, você já pecou. Se a gente pensar nisso, o crente fala da tatuagem, mas ele assiste o 365 na Netflix. O que é isso? é um filme sensual? Deve ser alguma coisa da moda. Ornográfico. Eu não assisto. Eu não assisto. Eu nem sabia que existia. Como chama? 365. Mas você não está recomendando para o nosso ouvinte não. Nem fazer a tatuagem. Nem fazer a tatuagem é uma recomendação. Não faça a tatuagem, certo? Você tem que ter muita certeza esse ser e ter uma conexão muito grande com Deus. Porque quando você fala que é templo do Espírito Santo, a gente não está falando de um corpo físico, cara. O corpo veio do pó, volta para o pó. Ou você vai levar as tatuagens. Eu brinco com a minha sogra, quando eu morrer, eu vou mandar tirar a minha pele, vou fazer um quadro e mandar para você. Ela fala, Deus me livre. Vou deixar para ela, né? Por que a sua sogra não gosta? Não, eu falo só para encher o saco mesmo. Mas ela não fala nada, né? Tem cara que faz o jejum, cara, e a Bíblia fala, se você não tratar bem sua mulher, nem a oração eu vou ouvir. Entendeu? Mas tem o cara que diz aí, olha, eu odeio tatuagem, o crente não pode fazer tatuagem. E ele bate na mulher. Ele tem um cargo dentro da igreja. Entende? Então as pessoas, elas confundem, ela coloca o estereótipo do mundo como um padrão desenvolvido por mim. Eu criei o meu Deus que pode e não pode. Não é o que está na Bíblia. Mostre na Bíblia que é pecado. Só que a ideia de... Então você acha que é um pouco de religiosidade? Totalmente religioso. Como nós construímos um monte de outras coisas também que fazem parte do mundo. Trazer o padrão do mundo para dentro de nós é você colocar uma TV de 50 polegadas na sua casa. Você precisa da TV? Não. Antigamente não podia nem usar a TV. A TV te fazia uma influência. E a única influência é Cristo. Eu vou esperar Cristo. Vou deixar o cabelo crescer. Vou deixar a barba crescer. Se você for falar de vaidade, tem que olhar para você porque tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por que você compra um celular? Ah, tem os recursos e tal. Mas tem gente que quer um iPhone. O cara não tem nem reboco na parede, meu irmão. Ele vai tirar uma foto no espelho e aparece um iPhone. Ok? Então, isso é vaidade. Vaidade também está dentro daquilo que você coloca sem poder. Vaidade, você... Quando fala do templo do Espírito Santo, as pessoas não sabem. Mas você acha que tem tatuagem que é pecado? Sim. Eu acho que você vai fazer um culto ao demônio. Então, tipo assim, fazer tatuagem não tem como defender a Bíblia que seja pecado. Mas tem tatuagem que é. Porque o que ele está estampando, né? Mas o que ele está estampando, por exemplo. Então, você tem satanistas. Desafia Deus. Exato. Eu vou fazer um obelisco, eu vou fazer um demônio, eu vou fazer uma imagem, eu vou adorar aquilo. E, às vezes, a adoração... Eu vou colocar uma imagem. Não é uma imagem. É aquilo que eu amo. você... Idolatria, né? Eu vou idolatrar meu corpo, eu vou... Não, não é isso, irmão. Idolatria não é colocar uma imagem. Idolatria é você amar mais aquilo do que ama a Deus. Tem cara que idolatra o carro. Tem cara que espanca o filho. E aí ele fala da tatuagem, porque eu não concordo. A tatuagem é pecado e tal. Até concordo que a motivação... Eu não estou recomendando para que ninguém faça tatuagem. Não façam tatuagem. Eu lembro do Abrantes falando, que foi do Raimundos e tal. E ele sempre fazia, fazia um retoque, fazia alguma coisa. Um dia Deus falou, parou. Aí ele tomou um susto e tal. Tem um testemunho dele, muita gente conhece. E ele parou de fazer. E ele parou de fazer. Entendeu? Ó, parei, estanquei. Certo? Tem pessoas que vão lá motivado, por exemplo, a mãe e a filha, quer fazer um coraçãozinho no dedo. Se você olhar isso há 20 anos atrás, você não podia trabalhar no banco. É. Existia. Hoje eu prego nas igrejas mais tradicionais do mundo. Certo? E tem... E tem tatuagem. Talvez os pastores ignorem essa situação pelo... Por saber a vida que a gente tem com Deus. Tipo assim, alguém já falou, não, você não vai pregar. Eu sofri isso em uma cidade. Não vou nem mencionar, porque lá é um lugar específico. Mas como que vai ser... Não, ele falou, nossa, ele fez a tatuagem. Eu não quis nem saber a ideia. Mas depois foi... Você já tinha antes. Foi ficando mais brando, mas não voltou a ser a mesma coisa. Entendeu? Aí não pregou. Eu até preguei, mas... Sabe quando não ficou mais aquela... Não deu mais liga. Não deu mais liga. Aí o que acontece? Só concluindo. Por causa das tatuagens, por causa das tatuagens, eu fui num evento que estava tendo, né? E eu cheguei no evento, estava tendo lá um rock clássico. E nós levamos uma banda gospel metal. Pesado. É o Calvário. E os motoqueiros, a galera que está tudo lá, eu sou igual aos caras lá no meio. Entende? E eu estou de camiseta. Eu vim de camiseta por conta da provocação do tema. Justamente para dizer, olha, está aqui. Estou tatuado. Mas acompanha a minha vida. Vai lá no meu Facebook, vai lá no meu YouTube. Vai lá. Se eu vou na tua igreja, como eu fui, cara, eu vou completa. Eu vou de camiseta, eu vou de blazer. Ninguém sabe que eu sou tatuado. Entendeu? Mas se o cara me acompanha diariamente, não tem jeito. Então, eu respeito a doutrina, eu respeito as pessoas, não fico induzindo. E assim, a gente tem que fazer a renovação da mente. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Então, o apóstolo Lerê não quer falar, mas ele já vai falar na consideração final, senão não vai dar tempo. Então, solta a vinheta de consideração final e vamos pra frente. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Consigo dar um minuto e meio pra cada um, apóstolo Lerê? Ah, esse programa tá muito curto. Precisamos ampliar esse horário. Eu quero pegar o gancho aqui na última fala do pastor Gilson, porque é o seguinte, ele apresentou aqui a questão dos maridos que são péssimos e mais proíbem tatuagem, daqueles santarrões, daqueles cheios de religiosidades. Porém, eu concordo até em certo termo com ele, mas discordo plenamente no restante das coisas. Um erro não justifica o outro. Uma atitude equivocada não pode justificar outra. Eu começo, eu termino nesse princípio, né? Não podemos justificar uma coisa com outra. Voltando também à questão da vaidade, nós vamos ter que entender o seguinte, que aí a vaidade são as coisas vãs, são a crença nas coisas inúteis. Crença, quando a Bíblia fala de vaidade, que foi traduzido pelo nosso cristianismo como o uso de algum adorno, o uso de algum embelezamento. Não, a vaidade na Bíblia não se trata disso. Segunda coisa. Terceiro, ele falou quando ele foi no evento de motoqueiro que ele era um igual. Então, desculpa, pastor, amei já a sua vida, da sua tatuagem, eu me cego pra ela, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando nós nos tornamos iguais ao mundo, nós não somos a referência, nós somos a igualdade, nós somos a parceria, nós somos a aprovação. Então, quando nós nos permitimos, quando nós fazemos, quando nós caminhamos conforme os padrões do mundo, eu não sou referência mais pro mundo. Eu sou uma cópia do mundo. e aí que eu entro e termino com Romanos 12, que diz que nós não devemos entrar nos padrões, nós devemos ser a referência que altera os padrões do mundo. Então, por que que eu digo que a tatuagem não é bem-vinda ao cristão? Porque nós precisamos ser a referência que altera os padrões do mundo, não que se iguala a ele. Pastor, obrigado, apóstolo Heleno. O senhor queria divulgar o quê? Tem um evento, quer divulgar, quer a igreja, o seu assento social? A minha igreja fica na Vila Formosa, a Rua Oswaldo Arouca, como eu sempre digo lá, a Rua da Fechadura Arouca. Quer dizer que nós estamos lá atualmente somente às quintas e domingo, às 20 horas nas quintas-feiras, domingo às 18h30. Quero te convidar, você que está nos ouvindo, a estar lá. Eu estou quase todos os dias e minha esposa está lá todos os dias, das 10h às 18h, nós fazemos atendimento. E quero convidar você também para fazer parte de um projeto que nós temos chamado Adote Uma Criança, que você contribui dando, ou em dinheiro, ou menos comprando roupas, brinquedos para as crianças, que a gente faz esse trabalho no final do ano, dando presente para as crianças nas comunidades mais necessitadas. Legal. Gilson, suas considerações finais, meu irmão? Vamos lá. O apóstolo não deixou terminar, mas é o seguinte, naquele dia do Motoclube, seis homens com lata de cerveja na mão, jogaram de lado, se ajoelharam e se renderam a Cristo. Não julgue o livro pela capa, porque não é igual, você não esperou a conclusão. E essas pessoas são membros hoje na igreja, elas chegam de motoca, tem tatuagem, e o cara está tatuado a cara inteira, ele está na igreja, entende? Então, não é se igualar, se faça de tolo para ganhar os tolos, certo? Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando você pensa no contexto geral em relação à tatuagem, não existe um padrão de vida, de mundo, de família, qual é o padrão exato de família, qual é, hoje se fala de família, é tudo muito difícil. E aí, o apóstolo, não dá para jogar uma culpa, um peso em cima de alguém que às vezes está fragilizado. Por quê? Porque quando a gente faz essa fala discriminatória, parcial, a gente não traz para Cristo. E no fim das contas, o senhor não provou que é pecado e o senhor não tem texto bíblico para dizer que isso é antibíblico fazer uma tatuagem, entende? Queria deixar um abraço aqui, te amo em Cristo Jesus, dá um soquinho aqui. Pastor César, Deus abençoe, obrigado pela sua oportunidade. Você quer divulgar o quê? Ó, minhas redes sociais é Gilson Biondo, eu tenho uma live todos os dias às sete da manhã falando sobre relacionamento de familiar, casais, especificamente. Todos os dias às sete da manhã eu tenho uma live onde eu falo vários temas, pode acompanhar Instagram, Face, YouTube, Gilson Biondo, Gilson Biondo. Gilson Biondo com D, Biondo, tá? Gilson Biondo com D no final. É de crente? Arroba Gilson Biondo. Assiste, você vai ver, você vai se converter. Então ficando por aqui, obrigado Rafael por pilotar nossa nave aqui do debate, obrigado a todos que participaram, eu falei que ia falar no final. Crente pode fazer tatuagem? 42% disseram que sim, 58% disseram que não. Então sigam aí arroba César Cavalcante. O mundo tá quase crente, hein? Não é verdade? Quase empatou, ó. Eu fico por aqui, mas às 14 horas eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém. Você ouviu debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.